Boa, Zé! Boa, Zé! Vai, Eder! Ah! É B! Ai! Quase! Monstro! Monstro! Olha, em homenagem a essa foto que eu tô maquiado aí, ó. É que maquiado. É que maquiado. Vone contra a Eberson. O estádio de repente fica em silêncio. Atenção toma conta. O time dos canais ESPN está trazendo pra dentro e para a Spark. Vone contra a Eberson. Lá vai Vone. Foi autorizado o maior artilheiro da história do Palmeiras na liga da Dolores. Agora sim, vai batindo a bola. Bateu o gol. Gol de empate. Que pressão que nada. Bateu com criaça no outro lugar. Cara maluco, bateu. Amorinha. Não é perfeito. Não é perfeito. Só o 750 Money batiu. Não é perfeito. Não é perfeito. Cruzado, em earthon! Tem de calor. Vendem pra bola. Tá bem bem. O jovem. Vendem! 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 O Balbeiras tem um zagueiro na batida, Murilo já... Oh! Para! Murilo! É tudo nosso! Que chuva! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Caramba! Vamos! Rumo a 2 milhões! Inscreva-se na TV Palmeiras! Se você não se inscreveu, está esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos! Rumo aos 2 milhões de inscritos! Contamos com você! Inscreva-se! Tamo junto!